E aí turma, vamos a mais um passo a passo? Então, antes de mais nada, não deixe de dar like, de se inscrever no meu canal, de compartilhar e de caro o meu sininho para ativar as notificações, porque hoje você vai aprender um joguinho americano para o seu Natal, para a sua mesa ficar linda, a sua mesa posta ficar linda, maravilhosa e você conseguir entrar no Natal, que há muito tempo a gente não comemora, não é verdade? Então, vamos comemorar com muito glamour. Então, você quer aprender a fazer esse joguinho americano, mamão, paçúcar, quente, então vem o dia, para quem é do dia, boa tarde, para quem é da tarde, muito boa noite, para quem é da noite, a Teliê Clóvis vai lá se apresentando para mais um Só Faço. Bem, eu vou querer que vocês façam isso, tá? Então, o que eu fiz? Esse tecido aqui, ó, ele tem 33 por 48, aqui a manta R2, pode ser R1, tá? Eu só tenho a R2 no momento. Você vai colocar o tecido aqui, vai pegar o ferro, vai bater aqui, tá? Para fixar a manta no tecido, tá? Depois nós vamos fazer linhas, ó. Você pode fazer assim, ó, na diagonal, pegar daqui para lá, tá? E começar a fazer linhas, eu uso lápis, estou usando lápis, não estou usando a canetinha, estou usando lápis. Essa, esse tamanho aqui é de 4 em 4 centímetros, tá? Que eu fiz, que eu fiz. Você pode fazer assim, você pode fazer caminho de bêbado, você pode fazer ondulado, tá? Alguns ondulados, é simplesmente para segurar o tecido na manta, tá bom? Para ficar assim. Então, eu vou fazer esse processo todinho aqui, tá? Para deixar ele assim. No final, gente, aqui ele ficou com 31 por 44, tá bom? Mas a gente tem que cortar ele grande para poder colocar o tecido, quiltar e depois cortar do tamanho que a gente quer, tá? Esse tecido aqui, gente, é um tecido de Natal, porque eu estou fazendo esse jogo americano aqui de Natal. Você pode fazer esse jogo americano com qualquer outro tema, tá? Peguei uma faixa, ó, de Natal e depois eu vou colocar essa faixa aqui em cima, tá? Eu tinha pensado em colocá-la aqui embaixo, mas eu desisti. Vou colocar aqui em cima, porque eu achei que ela vai ficar mais fofinha se eu colocar aqui em cima, olha. Tá vendo? Não fica mais fofo aqui? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Quer falar comigo? Quer meu caderno de molde? Quer minha calculadora? Acesse aqui embaixo, rola, tá? Acesse aqui embaixo que vocês vão ter meu telefone e como entrar em contato comigo, tá? E quem quiser meus moldes, quando eu faço um projeto novo, de graça, no 0800, é só se inscrever no meu Instagram, Facebook e WhatsApp, que lá eu posto os meus moldes assim que eu faço, tá bom? Aí depois você só vai conseguir se comprar meu caderno de moldes, tá bom? Então é isso aí. Vou fazer esse aqui ficar igualzinho a esse e já volto. Pronto, turma, ó. Fiz o meu biscoitinho, eu chamo de biscoitinho, tá vendo? Agora eu vou transformar esse pedaço aqui nesse tamanho aqui que eu quero, ó. Né? Então, ele vai... Vou cortar 31 por 44, tá? Ó. Vamos lá. Pronto, gente. Ó, 31 por 44, tá? Já tenho os dois aqui, ó, do mesmo tamanho, ó. Já tenho uma faixa, agora vou colocar essa faixa. O que eu fizer nesse aqui, gente, eu faço nesse aqui. Bem, turma, pra vocês verem, mudei de ideia. Eu ia colocar assim, não coloquei, resolvi colocar aqui no meio, olha. Sou completamente louca, não é? Então, o que eu fiz aqui, gente, ó? Pra você colocar a faixa certinha, você mede o tamanho, tá? Desse tamanho que você tem, você tira o tamanho da faixa, tá? Aqui é a largura da faixa. O que sobrar, você divide por dois. 31. 31 você vai tirar 12. Vai sobrar 19. De 19 você vai dividir por dois. Aí vai sobrar nove e meio. Você vai colocar nove e meio pra cá e fazer uma linha. Colocar nove e meio pra cá e fazer outra linha. Pega a faixa e coloca aqui, tá? Eu fiz, dobrei um pedaço da faixa, tá? E passei um ponto caseado em cima e um ponto caseado embaixo. Você pode fazer um monte de coisa aqui. Se você quiser, ó, você pode pegar aqui uma cianinha e fazer um acabamento aqui. Ó, ou um acabamento aqui. Você pode fazer apenas um pontinho do jeito que eu fiz, mas quanto mais coisas você colocar, gente, mais encarece o produto. Fica mais bonito? Fica. Mas aí você pensa aí o que você quer fazer, tá bom? Então, são várias ideias. Como eu disse pra vocês, esse trabalho você pode fazer com qualquer outro tecido. Pode colocar um tecido liso aqui embaixo e um floral aqui no meio. Vai ficar bacana também pro dia a dia. Agora, aqui do outro lado, você pode fazer um dupla faixa. Você faz aqui um tecido liso simples, tá? Ou um tecido de poá, ou um tecido de bolinha. De bolinha, não. Ou um tecido xadrez, ó. Você pode chegar aqui e colocar um tecido xadrez, tá? Que aí você pode usar esse lado aqui pro Natal e esse aqui pro seu dia a dia. Sem problema nenhum. Aí é com você. Ou você pode colocar também um outro tecido natalino desse lado aqui. Tá? Porque aí, um Natal você usa esse lado e o outro Natal você usa esse. Tá? Aqui eu fiz a aplicação em cima do tecido que tava. Mas você pode fazer um patchwork. Corta duas faixas. Pega uma outra faixa, coloca no meio. E depois você adere a manta. Tem várias formas, várias maneiras de você fazer esse trabalho aqui. Tá bom? Depois você quilta tudo de uma vez só. Tá? Ou quilta só esse lado aqui e deixa esse sem quiltar. Aí é tudo com vocês. Tá certo? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar esse xadrezinho aqui do lado de cá. Tá? Corto aqui, ó. Um pouco maior. Porque eu vou fazer com a dobra. Eu não vou colocar viés nesse. Tá? Vou colocar... Vou fazer com... Que você tenha que desdobrar e desvirar. Tá? Então, vou cortar aqui, ó. Um pedaço maior do que esse aqui. Um pouco maior. Tá? Aqui, ó. Nada de bicho certo de cabeça. Quer cortar na régua, corta. Quer cortar na tesoura, corta. Tanto faz, gente. Ó. Quer chegar aqui cortando a régua, pode cortar. Sobrando. Tanto pra um lado quanto pro outro. Ó. Agora, gente, ó. Pegamos aqui, ó. Direito. Com direito. Colocamos aqui em cima. Ó. Por isso que a gente corta um pouquinho maior, tá? Alfinetamos. E vamos passar aqui, ó. Um pé de máquina aqui em volta. Deixando, gente, uma abertura. Você escolhe aonde você quer deixar uma abertura. Porque nós vamos desvirar esse trabalho. Tá? Não deixa de alfinetar bem alfinetado. Tá bom? Ó. Pra depois a gente desvirar. Então, vou fazer isso aqui. Passar essa costura aqui, que é um pezinho de máquina aqui. E já mostro pra vocês. Pronto, turma. Ó. Passei. Tá? Deixei a abertura. Deixei até uma abertura muito pequena. Tinha que deixar um pouquinho maior. Mas vai assim mesmo. Pega uma ponta aqui, ó. E começa a puxar. Pra desvirar. Depois que eu desvirar isso aqui, gente, o que eu faço? Eu vou passar uma costura bem na beirada. Pra fechar esse buraco aqui. E ao mesmo tempo fazer um acabamento. Tá certo? Bato no ferro. E fecho tudo direitinho. Tá vendo? Deixa o buraquinho maior, gente. Pra vocês não sofrerem aqui. Igual que eu tô sofrendo aqui, tá? Pronto, ó. Agora nos cantinhos. Ah, gente. Não esquece de cortar as beirinhas aqui, tá? Eu cortei esses cantinhos aqui, ó. Aqui, ó. Cortei aqui os biquinhos, tá? Agora você vê alguma coisa que não tem a ponta. Pra você desvirar e não rasgar os cantinhos, tá bom? Isso aqui, gente. É aquele pauzinho de virar boneca, né? Mas na realidade, isso aqui é aquele pau que a gente coloca em armário. Pra segurar prateleiras. Tá? Tem várias espessuras isso aqui. Você compra a metro, eu acho. Esse pauzinho. Em loja que vende fechadura. Essas coisas assim. Tá certo? Ou você pode usar um pauzinho de churrasco. Só cortar a ponta. Tá? Senão a ponta vai furar o seu trabalho. Aqui, ó. Aí, ó. Agora eu vou passar. Vou dobrar aqui certinho, ó. E passar uma costura aqui na beiradinha. E o nosso trabalho vai estar prontinho. Tá bom? Segura aí. Foi fácil, não foi? Diz pra mim aqui embaixo se é fácil e se não é. Então já sabe. Pode fazer com outro tipo de tecido. Com outra faroanagem. Mas do mesmo jeitinho, viu? Boleza, beleza. Então não deixe de se inscrever, compartilhar, dar like. E botar o seu sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, 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 tudo que eu posto. Quer falar comigo? Quer algum produto? Quer minha calculadora? Quer meus modos? Acesse aqui embaixo. Só rodar aqui, ó. Que vocês vão entrar em contato comigo. Lá tem minha página no Instagram. Lá tem minha página no Facebook. Meu grupo. Meu grupo no WhatsApp. Tem tudo. Tudo que você precisa pra se comunicar com ele. Então acessa aqui embaixo. Então agora vamos ao que interessa. Porque tá bom a beça. Então, quer ver como é que ficou? Opa! Porque eu terminei hoje dois. Olha. Que quiza joia, tu viu? O Noel tá de cabeça pra baixo. Ah, ah, ah. Agora o Noel tá de mentir. Ó. Aí. Pera aí. Tudo de cabeça pra baixo, gente. Olha que vergonha. Olha. Aí. Tá vendo? Um joguinho americano diferente. Bonito. Mais fácil de fazer. Gostaram de fazer essa aplicação? Ficou muito lindinha. Não ficou? Então é isso aí. Vamos tratar de comemorar o Natal esse ano. Porque a Covid já está indo embora do nosso país. E a gente tá aí, ó. Feliz e satisfeito pra comemorar o Natal, o Ano Novo e o mais do que melhor. Tá certo? Então o ateliê de Cláudia Velasco vai ficando por aqui. Bem-vindo no coração de todos vocês. Então foi. Mas eu volto. Tchau. Tchau.